Onde a Ariane Cândido está, lá na Praça Criativa, onde vai ser essa grande festa com sorteio de prêmios, tem música, prestação de serviços, tem muita coisa aí, né Ariane? Festa grande mesmo, né Aloares? Muita coisa preparada pra quem vir aqui amanhã a partir das 8h30 da manhã. E eu já vou falar alguns prêmios que serão sorteados amanhã aqui, viu? O pessoal tá que chega, Aloares, procurando pelos cupons. E ó, primeiro é um caminhão de prêmios oferecido pela Irmão Soares. Enxoval dos Sonhos oferecido pela Enxovais Bem Me Quer. Uma bolsa de estudos EAD oferecido pela Univangélica. Um caminhão de prêmios da Novo Mundo e um ano de compras grátis no supermercado Estático. Olha que qualquer um desses eu ia ficar muito feliz, viu? E tá aqui a estrutura sendo montada, a gente tá ao vivo com o prefeito de senador Canedo, Fernando Peloso. Boa tarde, prefeito. Tá todo feliz porque amanhã é dia de festa aqui em senador Canedo, né? Boa tarde, Ariane. Olá, Aloares, um grande abraço. Boa tarde a todos que estão acompanhando aí. Pensa numa cidade que tá feliz com essa edição do Balanço Geral. Tô parecendo que as meninas na véspera de ganhar presente, porque isso é muito importante pra gente. Eu tenho certeza que o canedense também tá nessa expectativa, ainda mais com esse tanto de prêmios. São muitos prêmios e excelentes prêmios. Então, nossa cidade tá feliz em receber mais essa edição. E pra gente que tá aqui no comando, também é uma alegria oferecer, principalmente através do Aloares, né? Essa edição que o canedense já mostrou que gosta muito. Então, a gente tá numa expectativa muito boa e a festa amanhã é um dia muito especial pra senador Canedo. Eu já vou pedir pro senhor fazer o convite aí pro povo. Ó, além do convite, amanhã, oito e meia, edição de senador Canedo do Balanço Geral. E o mais importante, não esqueça de pegar os cupons pra concorrer a esse tanto de prêmios maravilhosos. Agradecer a Record, o Aloares, você também, Ariane. E, canedense, amanhã é o nosso dia de festa. Venham pra festa aqui, vou passar aqui também, tá? E vamos aproveitar ao máximo essa edição do Balanço Geral aqui em senador Canedo. Um abraço, Aloares. É, Aloares, porque além dos sorteios de prêmios, tem também a prestação de serviço. Vai ter música, então é realmente igual o prefeito falou, é uma festa aqui pro povo canedense, né? Eu vou aproveitar que eu entrei mais essa vez pra reiterar aqui a prestação de serviço, porque vai ter vacinação contra influência e sarampo. Nós estamos em plena campanha de vacinação de sarampo das crianças, então vem, traz todo mundo. Vamos vacinar aí contra a gripe, contra sarampo, né? O atendimento odontológico também, ofertas de vagas de emprego pra quem tá desempregado. Ótima oportunidade pra sair, né, dessa situação, conseguir um emprego, ter mais dignidade, ter o salário ali todo mês. E atendimento do cadastro único e também as inscrições para cursos gratuitos na iniciação esportiva. Isso principalmente pra criançada, né? Esporte é vida. Aloares, é com você. Obrigado, obrigado, Ariane. Obrigado, prefeito Fernando Peloso. Então, a Prefeitura de Senador Canedo vai estar no local ali na Praça Criativa com vários serviços, vacinação, que é muito importante, oferecimento de emprego, vários cursos ali que serão oferecidos, além dos demais atendimentos que nós vamos oferecer. Obrigado, Ariane.